São seis da manhã e não consigo dormir Ansiedade, pensamentos, cabeça quase explodir Será o amanhã? Eu só queria sorrir Será que de manhã a vontade ainda vai? Existir, 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 existir Eu só quero existir, 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 existir Eu só quero existir, 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 existir Existir, existir, existir Eu só quero existir, 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 existir Existir, 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 existir Eu só quero existir Sou aberto à loucura Já virei para todo lado mas não encontro cura Tenta motivação no momento não é total procura Será que sou como o tempo tem que aceitar cada temperatura? Eu não sou igual a ti Não foi assim que eu nasci Tão diferente em tudo que eu faço que me interrogo Porque de eu existir São seis da manhã e não consigo dormir Ansiedade, pensamentos, cabeça quase explodir Será o amanhã? Eu só queria sorrir Será que de manhã a vontade ainda vai? Existir, 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 existir Eu só quero existir, 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 existir Existir, 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 existir Eu só quero estar aqui amanhã, nunca mais voltar ao passado Tudo o que afinal está assimilado e tudo o que é bom guardo do meu lado Não desespero, trabalho não só para bater o que quero Todos os dias fechado no quarto a criar melodias a chegar mais perto O que há em concreto, apenas sonhos e muito trabalho Mas um dia sem nenhum atalho eu vou poder mostrar o que valho Vê, eu estou aqui, vou ouvir o mundo dizer que estou aqui Enfrentei o impossível mas cheguei aqui e no fim posso dizer que existi São seis da manhã e não consigo dormir A ansiedade de pensamentos, cabeça quase espartida Como será o amanhã? Eu só queria sorrir Será que de manhã a vontade ainda vai? Existir, 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 existir Eu só quero existir, 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 existir Não, 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 não